Aí piranhão, ensina pra esses caras como é que se faz putaria porra É a turma do fundão ou buceta Aí Cadu, esse aí é o boneco do Justi, o major da putaria Bala do Sebeck, ela se diverte, quer zentar pra vagabundo no baile da GDF Desce, flexona tcheca no baile da GDF Desce é o paraíso da Peves, bala do Sebeck, bala do Sebeck Quer zentar pro JK no baile da GDF No beco 1 o movimento tá rolando No beco 2 as piranha tá me mamando No beco 1 o DJ Eric que tá tocando No beco 2 as piranha eu tô empurrando No beco 1 piranhão que tá tocando No beco 2 as piranha eu tô empurrando Ela vem pro baile da GDF Louca e sem calcinha vou hasta ela pro beco pra mim poder tacar pica Essa piranha é trevida, se envolveu com os cria Essa piranha é trevida, se envolveu com os cria Hoje tu ganha leitinho, hoje tu senta na pica Hoje tu senta na pica Fica a vontade querida, cê tá na GDF Onde o couro come e aonde as coisas acontecem Onde o couro come e onde as coisas acontecem Onde o couro come Falou pra tua mãe que tá na casa da amiga Falou pra tua mãe que tá na casa da amiga Tudo mentira, tudo mentira Tá no baile da GDF Jogando bunda ao pusqueira Tudo mentira, tudo mentira Tá no baile da GDF Jogando bunda ao pusqueira Tu tá vivendo a melhor fase da sua vida Fuga na mamãe pra poder sentar na pica Fuga na sua mãe pra poder sentar na pica Fuga na sua mãe pra poder sentar na pica Fuga no baile da GDF Bate continência pra esse cara aí, porra Boneco do justi O major da putaria Porra, esse aí é o piranhão que eu conheço Muito avançado, muito, muito Quando o PH chega nas no YouTube Fudeu Nou, seu tempo Faz, etc Não vai, é necessário Não vai, é necessário Então vai, é necessário Isso, vai, porque